Estamos de volta e a gente sabe que visitar o shopping com a família pode até não ser o seu esporte favorito, não é verdade? Mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com manobrista, é isso mesmo, no subsolo você é livre de procurar vagas e o seu carro muito seguro. Tem turim de carros, tem equipamentos para skate e artes marciais como MMA, você gosta de malhar? Tem academia com octógono e ringue, é, e também tem mega livraria sensacional, cafés, tem um empório com grande variedade de cervejas e vinhos especiais, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, para você levar a sua família, para você fechar um bom negócio, além disso, para você se divertir, tem um moderno boliche com snooker bar. Portanto, não tem desculpa não, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com muitas lojas, muita coisa boa para você aproveitar, se divertir e também espalhar um pouco a cabeça também, né? Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Antônio Carmo, a gente sabe que a cidade de Itaubaté terminou na quarta colocação nos Jogos Regionais deste ano, ganhando aí três posições em relação à edição anterior, quando foi a sétima colocada. Resultado aí do aumento de repasse de verba ao esporte. E para falar do futuro das equipes de Itaubaté, nós recebemos aqui um convidado especial, não é isso? É verdade, secretário de Esporte Itaubaté, Cláudio Brazão, esteve conosco, o grande Macaé, no começo do ano, quando assumiu a pasta e agora volta, já depois de seis meses de trabalho, para falar um pouco das coisas no esporte itaubatéano. Seja bem-vindo, Macaé, tudo bem? Prazer em revê-lo. Igualmente. Seja bem-vindo, Macaé. Bom, e de seis meses, desde que você veio aqui em janeiro, quando você assumiu a pasta, a coisa deu uma evoluída grande em Itaubaté. Handball campeão pan-americano, futsal campeão metropolitano, uma subida boa nos Jogos Regionais, tudo dentro do planejado ou alguma coisa surpreendeu? Não, dentro do planejado, realmente nós tivemos uma opção, uma filosofia nova de investir em todas as modalidades que participassem o ano inteiro de modalidades de federação, ligas regionais. O objetivo principal nosso não era os Jogos Regionais, e sim ter competições o ano inteiro e os Jogos Regionais passa a ser consequência disso. Então, o nosso crescimento, nós investimos um pouco mais, o prefeito nos deu uma condição, entende que hoje o esporte é uma das secretarias importantes do seu governo, nos deu um pouco mais de recurso, investimos em algumas modalidades que hoje têm potencial, como handball, como futsal, como vôleibol, a equipe nova que está chegando, mas tudo dentro do planejado. Vamos crescendo gradativamente para que em 2015, quando estaremos sediando os Jogos Regionais, a gente possa realmente estar fazendo frente com São José. Por que vocês optaram por 2015 e não 2014? Para ter mais tempo de preparação? Sim, não, porque na verdade, assim, nós temos um plano de reestruturação da secretaria, isso é a prioridade, e consequentemente reforma das nossas praças esportivas. Esse é um problema grave que vocês têm. Que ficaram em oito anos em total abandono, então nós temos um planejamento para reformar parte delas esse ano, parte o ano que vem, para que em 2015 a gente não precise fazer grandes investimentos em parceria com os clubes da cidade, a gente possa realmente desenvolver uns jogos com qualidade, ser campeão na organização, esse é o nosso objetivo. A gente sabe que o handball já tinha um time estruturado, o Taubaté Futsal também já tinha a sua equipe estruturada, agora vem a equipe de Pinda, que era de Pinda, Pinda Funvic, veio para a Taubaté e a gente sabe que já tem uma boa estruturação e recebeu mais investimento. Qual seria a outra equipe base de vocês? Vai ter alguma equipe de basquete masculino, ou feminino, ou na parte do futebol também? Vocês têm algum planejamento para isso, Macaé? Sim, em relação à prefeitura, nós estruturamos a nossa secretaria em quatro modalidades de alto rendimento que serão mais privilegiadas esse ano em torno de investimento, que é realmente o vôlei masculino, está chegando o handball, o futsal e o vôlei feminino também, que está com uma excelente campanha na Federação do Sub-19. Então essas são as quatro modalidades. A partir do ano que vem devemos avançar um pouco mais em outras, mas esse ano as quatro prioritárias são essas. Macaé, o futebol feminino pode se incluir nesse pacote depois? Sim, o futebol feminino a gente está reestruturando, eu acredito que ano que vem vai ter um crescimento significativo também. No futebol, o torcedor de Taubaté que está te vendo aqui no jogo aberto, aí pode pensar, e o futebol profissional? Vocês não podem investir, a Secretaria de Esportes não pode ajudar o futebol profissional por conta? E aí nós podemos investir diretamente no profissional. O que nós temos é uma parceria no Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e 20, que a Prefeitura banca todas essas categorias, com todas as taxas de federação, ajuda de custo aos atletas. E o profissional a gente faz a manutenção do estádio, tem algumas parcerias, mas investimento direto no profissional não podemos fazer. Isso é proibido por lei. É proibido por lei. E aí, não só com as equipes, esses investimentos que vocês estão programando também, não só pra esse ano, mas mais pra frente, um trabalho a longo prazo, a gente sabe também, você comentou, sobre as praças esportivas. E aí dentro dessa evolução, dessa reconstrução das praças, vão ter trabalhos sociais também? Sem dúvida. Agora já pro segundo semestre, nós estaremos começando com o projeto Viva Volley, em parceria com a Confederação Brasileira de Volley, com a chancela da Unesco. Estaremos também com o projeto social, em parceria com a Federação Paulista de Atletismo e Governo do Estado. Muito bom. Que é o Centro de Excelência para Crianças no Atletismo. E também estaremos agora iniciando projetos com o Handball, que tem hoje já uma lei de incentivo fiscal aprovada. E, além disso, as modalidades também de adulto, terceira idade, ginástica nos bairros. Esse ano nós já devemos agora, no segundo semestre, recuperar de 30% a 40% das nossas instalações. E o ano que vem, o restante. Vocês vão para os Jogos Abertos com várias equipes, né? Sim, nós vamos com várias equipes. As equipes que conseguiram a sua classificação, título, e as equipes que serão automaticamente subindo. Vão subindo porque São José, Mogí, já estão lá. A função de Mogí você cede, São José que ganha algumas modalidades ano que vem. O Bater nos Jogos Abertos sempre ficou bem abaixo, assim, numa classificação. Há já, por parte da Prefeitura, uma vontade, um trabalho para que também, nos Jogos Abertos, a cidade vá crescendo, vá chegando mais perto da ponta? Sim, é como eu te comentei, né? Eu acho que o importante é nós termos todas as modalidades disputando sistematicamente o ano inteiro. Quer seja a Federação ou outras competições. E o resultado dos Jogos Regionais e Jogos Abertos é consequência disso. Então, eu acho que esse ano já tivemos uma evolução. O handball confirmou o seu favoritismo, ganhando os jogos. Para os Jogos Abertos já deve ir a nossa equipe de vôleibol, que estreia agora dia 13 de agosto. Então, eu acredito que é uma evolução natural que vai acontecer. Tá certo. Macaé, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente sabe que tinha muito mais assunto para falar, nosso tempo é curto. Mas a gente agradece e parabeniza por esse investimento no esporte de Itaubaté, que estava precisando faz tempo. E a gente fica muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição lá em Itaubaté. Opa, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com notícias do Futsal de São José.